O que é isso? Sejam... Ai, eu faço cair agora, hein? Todos muito bem-vindos para mais um vídeo. E hoje estamos aqui para um vídeo que vocês, sim, vocês mesmo, vocês, vocês pediram muito para mim gravar. E era para mim gravar com o Cavalo de Luz. E hoje estamos aqui para gravar com o quê, hein? Com o cachorro? Tô brincando. É claro que estamos aqui hoje para gravar com o Cavalo de Luz. Mas antes de irmos ver o nosso Cavalo de Luz, não se esqueçam do quê, hein? De clicar nesse sim, nesse botãozinho vermelho, se inscreva-se e ativar o sininho. E like no vídeo, hein? E já no início do vídeo, está passando na tela os comentários das pessoas que responderam minhas perguntas no vídeo passado. Então, muito obrigado por responder minhas perguntas. Mas agora vamos para o jogo. Mas antes, uma coisa que eu quero fazer antes que eu esqueça. Pronto. Agora vamos para o vídeo. Vou te quebrar todinho. Que é isso, hein, povo? Eu acho que... Eu nunca mais bato nele. Bem feito, nojento. E para completar, olha aqui. Rex sem graça. Doeu, viu, Rex? Mas venha assim. Não é possível. Iniciei esse vídeo só para apanhar. Mas vai ter vingança. Aguarde o próximo vídeo. Eu irei me vingar de todos eles. Mas agora, vamos colocar o fone. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Coloca normal. É que uma vez eu joguei para cima e o fone caiu certinho na minha orelha. Nunca mais aconteceu isso. Agora só machuca mesmo. Como você é burro... Não é que é isso, povo? Que é isso? Não me bate, não é que é isso. Cadê o dinheiro? Cadê? É povo lindo, é povo lindo. É povo lindo. Fica aí, paz. Mas agora, vamos para o jogo. Somos um cavalo de luz. Mas, sim, eu assumo. Eu esqueci de contar um detalhe. Um detalhe pequenininho sobre o nosso cavalo de luz. O nosso cavalo de luz é um cavalo de luz, é claro. Mas, somos um cavalo de luz filhote. E não um cavalo de luz adulto. E aqui estamos nóses. E eu acabei de nascer. E ainda estou bem filhotinho. E aqui está a minha mãe. E a minha mãe é a mesma mãe do episódio da família dos tiranossauros reques. E ela acabou de me ter. E olha como o cavalo de luz brilha. Olha isso. Nossa, brilha muito. Nossa, chega de olho. Mas, eu tenho um truque para o olho não arder. Eu fecho ele. Aí, agora, a luz do cavalo não está mais ardendo. Mas, também, eu não estou mais vendo o cavalo. Então, é uma ideia meio burra, né? É. Então, é melhor a gente ficar olhando o mesmo olho ardendo. Que é isso, hein? Nossa, mãe. Eu já nasci grande, né? Olha aqui o tamanho que eu já nasci. E eu estou bem filhote. Mas, bem filhote mesmo. Tadinha da minha mãe. Que é isso, irmã? Não chora não, irmã. Que é isso? Desculpa, mãe. Eu não tive culpa que eu nasci gigante. Mas, minha mãe me teve em cima de uma montanha. Olha isso aqui. Ela me teve em cima da pedra do rei. Nossa, mãe. Por que você me teve aqui em cima? Olha ela vindo aqui. Olha, mãe. Minha mãe me teve aqui em cima. Sua mãe é meio burra, né? Por que, Rex? Porque ela te teve em cima de uma montanha. E você é um filhote muito mais burro. Uma eternidade depois. Muito burro. Com certeza tu vai cair aí de cima. Vai se lascar, Rex. Eu não sou burro, não. Licença. Burro, burro. Eu não sou burro. Não sou, não sou. Talvez um pouquinho. Mas eu não sou tão burro. Eu nunca cairia daqui de cima. Eu não sou um filhote tão burro assim também, não é verdade? Então vamos descer daqui. Ai, tem o cocodilo aqui. Mamãe. Mamãe. Corre. Ai, cocodilo. Ai, toma coice. Toma coice, nojento. Toma. Nossa, dei coice nele. Ai, corre. Ai, corre. Qual milho estava falando? Você é muito burro. Comentem aí. Vocês acham Richard burro? Então comentem. Richard burro. Que aí? Você não comenta não. Não obedece esse chato não, hein? Tô brincando. E comentem aí também. Rex intrometido. Porque esse Rex é intrometido. Mãe, vem cá. Mãe, eu estou aqui embaixo. Agora lascou. Eu estou aqui embaixo sozinho. Ai, o que é isso? Nossa, isso aqui é um escorpião. Ai, corre. Ai, é um escorpião. Alguma coisa mordeu esse escorpião. Corre. Corre, mamãe. Nossa, eu tenho que dar um jeito de subir na pedra do rei. Antes que alguma criatura me devore. Vocês ouviram esse rugido? A tela tremeu toda. Lascou. Mãe, socorro. Mãe. E pula. Vamos correr pulando. Pula. É o cavalo-coelho. 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 Pouco cavalo e mais coelho. Vai pulando sem parar. Se parar, vai ser devorado. Então corre. Cavalo-coelho. Gostaram da música? Não. Perguntei para o inscrito. Não é para você, hein? Tixecai. Sem pule, cavalo-coelho. Esse aqui não é um cavalo de luz. É um cavalo-coelho. Eu tenho que subir na pedra do rei. Minha mãe está bem ali. Bem ali em cima da pedra do rei. E eu tenho que chegar lá. Corre. Mamãe. Opa, eu estou vendo os ungidos. Ai, socorro. Ai, ai. Tem tigre me mordendo. Vai, socorro. Toma coice, nojento. Toma coice. Toma coice. Toma seus nojentos. Nossa. Eu botei esse tigre para dormir. Olha. Olha, gente. Andando por aqui. Olha o que eu encontrei. Um ovo. Nossa, ele está descendo, rolando. Volta aqui, ovo. Volta aqui, ovo. Vem cá, ovo. Vem cá, vem cá, vem cá. Nossa, é um inseto. Ai, que nojo. Parece um ovo. Toma, inseto nojento. Corre, corre. Eu pensei que era um ovo, mas era um inseto. E eu já estou subindo a pedra do rei. Minha mãe está bem ali em cima. Pula, estou chegando, mãe. Estou chegando. Opa. Vocês ouviram esse rugido de novo? Corre, corre. Tudo tremeu quando eu ouvi esse rugido. Já estou vendo minha mãe. Espera aí, ela está ali em cima. Mamãe. Mamãe, cheguei. Só pode ser brincadeira. Não, não. Não é verdade, eu não fiz nisso. Que risse. Vai, será que é isso, nojento? Toma. Toma, vai dormir. Vai se lascar, nojento. Corre, corre. Voltando para o meu ninho. Olha o que eu encontrei aqui na frente. Tem um bicho muito gigante que foi caçado, mas não foi devorado. Tem alguma criatura caçando os dinossauros por aqui. Nossa, eu estou cagado de medo. Eu tenho que ir embora. Estou chegando. Nossa, eu estou chegando. Vai demorar. Ai, um flango. Ai, é um flango assassino. Socorro. Toma, flango nojento. Pus ele para dormir no coice. Agora vai correr. Isso, estou quase. Isso, com cuidado aqui. Com cuidado. Cuidado. Chega, chega aí. Nossa, quase. Quase caí lá embaixo de novo, mãe. Nossa. Conseguimos. E mãe, por que você não foi atrás de mim me procurar? Preguiça. Que é isso, mãe? Eu sou seu filho, você tem que me proteger. Vocês estão ouvindo esses passos? E agora vocês estão ouvindo esse rugido? Essa criatura está perto. Está tudo tremendo. Esse dinossauro está chegando perto. Comentei que criatura vocês acham que está vindo aqui me caçar. Me caçar minha mãe. E o comentário que eu acertar irá aparecer no próximo vídeo. Vocês têm 5 segundos para comentar em 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quem conseguiu comentar que criatura está vindo irá aparecer no próximo vídeo. É. Eu acho que agora lascou. O que eu faço agora, mãe? Fala comigo, mãe. O que eu faço agora, mãe? O que eu faço agora? Eu acho que vai ser o meu fim. Comentei. Vocês acham que eu serei caçado? Minha mãe pulou lá embaixo. Vocês virem? Eu também vou pular. Nossa. Ele veio também, mãe. Corre, mãe. Me ajuda, mamãe. Me ajuda. Minha mãe sai de frente a ele. Não, mãe. Não. Volta aqui, mãe. Não. Ah, não. Minha mãe foi atacar ele. Ela está dando a vida para me salvar. Comentei aí. Vocês acham que minha mãe irá conseguir sobreviver? Ou foi o fim dela? E o comentário que acertar irá aparecer no próximo vídeo. Mas não se esqueça do que, hein? De criticar nesse ponto de vista vermelho. Se inscreva-se e ativa o sininho. E link no vídeo, hein? Espera aí. Minha mãe foi caçada. Eu estou triste. Modo triste. Espera aí. Modo alegria. Mas siga no Instagram, hein? Modo triste. Mas esse foi... Não, pera. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se gostaram, curta, compartilhe. Repasse para os amigos. Se inscreva no canal se for inscrito. É nóis. Eu vou no Foul. Fui. E agora modo triste. Minha mamãe. Minha mamãe. Minha mamãe. Minha mamãe. A CIDADE NO BRASIL